Eu preciso da sua ajuda, eles disseram que só vão descongelar o Batatinho se você se inscrever no canal pra gente chegar a 700 mil inscritos, então inscreva-se no canal Ai caraca, gente então, vamos lá então, embora daqui, ué, Batatinho, cadê o pessoal? Oxe, cadê o pessoal? Oxe, a gente veio passar aqui o aniversário aqui e todo mundo foi embora já Meu Deus, ah, Batatinho, eu não acredito, cara, a gente dormiu aqui de novo, cara, e todo mundo foi embora Ô, mas que negócio que é esse, todo mundo vai embora, que deixa, deixa eu aqui, muito mancado isso daqui, pelo amor de Deus Nossa, e deixou eu nesse lugar aqui, ó, bem macabro, meu Deus do céu, que isso? Tá, Batatinho, olha só, é só a gente encontrar aqui algum segurança, algum, sei lá, alguma pessoa, ou um daqueles animatronics lá, né, que eu acho que eles podem ajudar a gente, se pá Tá, e, e não sei, e a gente, eles podem levar a gente pra fora aqui Algum... Oi, ei, filhão Segurança? Que isso, meu Deus do céu? Olá É, 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 o, olá, é, é, senhor... E aí, filhão, tudo bom? Oi, filhão, filhão, como assim, filhão? Oxe Filhão, agora, você é meu filho, você não sabia? Definitivamente não, você tá maluco? Que isso, meu Deus do céu? Batatinho, Batatinho, entra aqui, tá tentando fugir do seu pai, volta Batatinho, tá aqui, Batatinho, caraca, caraca, que bicho que é esse gigante, Batatinho? Fade com isso daí Fade com isso daí Batatinho, o cara é gigante, Batatinho Caraca, caiu, que isso, meu Deus do céu Entra por aqui, entra por aqui, beleza Belezura, tá tudo já aqui, Batatinho, não se preocupa aqui Beleza Oi, sai fora, teu maluco gigante Ai, ai, caraca Bota aqui, Batatinho, calma aí O cara, ele pode tá querendo levar a gente pra ir embora aqui também Eu posso tá jogando errado Desculpa, desculpa aqui Ô, 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 senhor, qual que é o seu nome mesmo que você é? Eu não te conheço, na verdade DJ Music Man, você pode me chamar de Paisão DJ Music Man, ah Paisão pra você Paisão, 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 claro Tá, então Eu e o Batatinho, a gente queria ir embora, então Você pode levar a gente pra fora, por favor? Eu e ele aqui? O que você acha? Não, não, agora você mora aqui Não, mas pera aí Eu não moro aqui não, eu tenho casa, senhor Não, 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 mora aqui sim, ó Você é meu filho? Desde quando que eu sou teu filho? Mas, então, você pode não Ah, claro Você pode chamar o segurança, por favor, aqui, ó Alguma segurança, segurança daqui Da região, só pra me dar vai embora, só pelo amor de Deus? Não tem nenhum E agora, essa daqui é a sua casa, já que eu te adotei aqui Então, né E olha Ô, moleque Coloca uma musiquinha aqui pra gente ouvir Que vai ser muito bala Tá, legal Só um segundo, só O senhor DJ Music Man aqui Ô, paizão, paizão Claro Batatinho, meu Deus do céu O cara é pirado, cara O cara quer Quer me adotar Eu não sei o que ele quer fazer comigo aqui Ele quer É, é Fazer eu colocar música pra ele? Eu não entendi qual que é dele Cara, aparentemente ele é o DJ da festa Era ele que tava colocando as músicas pra nós Por isso que tinha aquelas músicas ruins lá Aquelas músicas tudo péssimas lá Era tudo gosto desse cara maluco aí Mas Eu tô ouvindo Desculpa, é Aumenta o som aí do seu fone, por favor Pelo amor de Deus Então O, o, o Batatinho Olha só A parada é o quê? Talvez, talvez Se a gente colocar uma música legal pra ele Ele também, ele parece ser um cara bacana, sabe Ele pode De manhã cedo Levar a gente pra casa de novo Quem sabe aqui Às vezes ele tá Ele é gente boa Eu não sei também, né A gente pode conhecer ele com o tempo Tá Ó, claro Claro que eu vou colocar uma música pra você aqui, ô senhor Claro Vou colocar agora Ah, obrigado Pode colocar Tá, tá dentro ali, vai Tá, tá aqui dentro Aqui do, dessa caixa aqui? Aham Vamos lá então Vamos lá então Tá Vamos ver aqui Que música legal Cat 13 Tirp Que música que só é essa, meu Deus do céu? Tá, eu vou botar aqui Essa daqui Tirp Aqui, ó Coloquei Gostou? Gostou? Que música ruim Ai, é, cara É, tá Tá, tá, tá Tá legal Meu Deus do céu Você não sabe escolher música Ai, que isso? Que isso? O que você fez agora, Batatinho? Caraca O cara é maluco Calma aí, que negócio que é esse? Cadê? Volta aqui Cadê você? Ai, ai, ai Que isso? Você Ai, filhão Não foge de mim não Não, não, não Tô aqui, tô aqui Tô aqui Quem foi? Quem foi? Desculpa aqui Eu tenho colocado a música errada aqui Pelo amor de Deus Cara Eu vou colocar a música boa pro senhor Não, não Tranquilo Agora coloca a outra Coloca Coloca Tá, tá legal Tá legal Coloca Batatinho, meu Deus Qual será que é a música que ele gosta daqui? Tá, tá legal Você tem alguma preferência, seu DJ Music Man? Não, não, não Se a música for boa pra mim já tá bom Ai, meu Deus Não ajuda Tá, vou colocar isso aqui Melorre E aí? É, credo Que clima Chato Desculpa Não, tá Claro Essa música é chata mesmo Agora eu tenho certeza Olha, você tem que aprender muito a ter gosto musical bom, hein? Pelo amor de Deus Não, claro, claro Agora, agora aqui Eu vou pegar uma música boa Nossa, você vai ver aqui a menor de todas aqui agora É melhor essa ser boa Ai Se não, o que? Só pra saber aqui o papis DJ Music Não, nada, nada Não, nada, nada 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 Tá, legal Agora coloca a música Tá legal Tá, vamos lá É, vamos escolher Ah, essa daqui, ó Essa aqui é Essa aqui tá Essa aqui tá Quebrada E que tal essa? Que tal essa? Essa aqui é boa, não? Gostou? Não, 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 não Credo Meu Deus do céu Tá, tá legal Tá, eu só Vou no banheiro aqui então Rapidinho que eu já venho Já tá o seu music Banheiro? Já é, é, banheiro O banheiro tá fechado Não, não tem problema não Eu consigo abrir Não tem problema não Eu sou Sou bom em abrir porta Batatinho, pelo amor de Deus Faz o seguinte, Batatinho Vira na sua forma Invisível total aqui, ó Parceirão Perfeito, perfeito Tá, o Batatinho tá na forma invisível dele aqui Ninguém pode ver ele aqui agora, ó Parceiro E agora a questão é o quê? Batatinho Vamos embora daqui Eu tenho que vazar desse lugar Que é o seguinte Esse cara, ele assim Ele é meio pirado daqui Se eu não coloco a música que ele gosta Ele começa a atirar nas coisas aqui Tá, ele Eu só preciso ir embora daqui Dar um jeito de sair desse lugar aqui Tá Ai meu Deus Consegui abrir aqui Perfeito, tá Ué, cadê ele? Tá, vamos embora, Batatinho Vamos embora daqui Não importa aqui Não, vamos olhar pra trás aqui Aquele cara lá É um pirado na cabeça aqui E ele pode estar em qualquer lugar Então, toma cuidado, Batatinho Qualquer coisa A gente se esconde aqui Tá, ele é o DJ da festa Eu só não entendi aonde que ele tava o tempo todo Ele é gigante daquele jeito lá Não consegui encontrar ele Ele tá ali O que ele tá fazendo lá? Batatinho Ei, filhão Esconde aqui Batatinho Cadê você? Foi no banheiro, né? Não, não Eu fui É verdade Opa Tava no banheiro aqui Opa Tudo bom? Como é que você tá? Tava no banheiro aqui Eu falei pra você que tava no banheiro Agora Não, não A creche é pra lá, ó Não, mas é que É que Ó, segurança Segurança Segura Temos segurança aqui Pelo amor de Deus Você tá tentando fugir de mim Segurança Aqui Pelo amor de Deus Não, música Tava cantando música pro senhor aqui Que é isso Música aqui Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Aqui, ó É uma música aqui Da minha Tem certeza, hein É a música Ela tava lá na minha casa Essa música aqui, ó Segurança Pelo amor de Deus É a música assim Que você canta assim Que noite Tô falando pro senhor Filhão Tô falando Tô falando pro senhor Eu te dou cinco segundos Calma, eu tô Tá, tá Olha Calma, calma Calma, calma Calma, calma A gente pode Pode dormir aqui Que filhão Ai, Deus Calma, calma, calma Tô voltando, tô voltando Tô voltando Tô voltando Ah, caraca Calma, calma, calma Que isso, meu Deus do céu Ai, batatinho Corre, corre, batatinho Corre, batatinho Corre, corre, corre Eu vou te pegar Que esse tal batatinho É que tu fica falando, moleque Ele não É verdade, batatinho Ele não tá vendo você Tá Batatinho Eu preciso me esconder aqui, batatinho Porque é o seguinte, cara O cara, ele tá aí por aí Todo, todo Sei lá O cara é maluco da cabeça, batatinho O cara, ele quer De algum jeito E a gente fica com ele pra sempre Mas eu não, não tem como A gente Como é que eu fui com um cara maluco desse? Oi, pessoal Tá gostando do vídeo? Bem Eu e batatinho viemos aqui Especialmente Pra te lembrar que temos vídeos Especiais todos os dias Às meia e meia Às quinze E às dezoito horas No canal Então Eu estou te esperando aqui Esses horários Agora Bora voltar pro vídeo Batatinho Ok, ok, tá Eu acho que tudo bem Se eu ficar por aqui Escondido Eu acho que esse palha Ele não vai me encontrar nesse lugar Tá Vem comigo, batatinho Deixa eu desligar a lanterna aqui, ó Só por enquanto Tá Eu posso fazer o seguinte Esperar ficar de dia E aí quando ficar de dia Eu pego e chamo segurança E me leva embora daqui Pelo amor de Deus Meu Deus do céu Esse lugar aqui é muito perigoso Olha ele Olha lá no meio parado Meu Deus do céu O que ele tá fazendo, cara? O que ele tá fazendo lá, meu Deus do céu? Não Meu Deus, tá Batatinho, é só Eu ficar por aqui Ou será que é melhor? Bem, eu não sei Aí, eu tô te vendo aí, filhão Ai, Deus do céu Tava voltando aqui Tava voltando Tava voltando aqui, ó Opa Que isso? Tava aqui, ó Entendi Olha Você me deixou muito decepcionado Então eu vou deixar você escolher uma nova música Vai nessa Tá legal, tá legal Eu vou escolher Uma nova chance, digamos que assim Porque você já tá me deixando meio com um tique nervoso Tá legal aqui, ô DJ Music Preocupa não Tá, tem quatro músicas, gente Pra escolher As outras já foram A Melhor já foi Tá, tem essa aqui Malfar Ai, sei lá Eu vou botar essa três aqui Vamos ver Gostou? Gostou dessa? Que música Que música Ui Eu gosto da Cat Só da Cat Ai, calma, calma, calma Calma aí, calma aí Desculpa A gente pode colocar Você A gente pode colocar Não merece ser mais meu filho Ai, gente Que isso? Que isso? Batatinho, o cara explodiu Meu Deus do céu Calma, 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 calma Pelo amor deus Pelo amor deus, cara Quem é esse Batatinho? Meu Deus do céu Ele vai com o Batatinho Tá começando a explodir tudo Calma, calma Esconde aqui, Batatinho Esconde aqui Meu Deus do céu Cara, ele tá maluco da cabeça Calma aí, meu Deus do céu Que isso? Cadê você? Calma, calma, calma Batatinho, meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá, deita aqui, deita aqui Perfeito Tá, Batatinho, olha só Eu preciso me esconder em algum lugar Vou me esconder aqui Sei lá, aqui, não sei Qualquer lugar Desligamos Desligamos as luzes Perfeito, Batatinho Eu posso desligar a luz Sim As luzes aqui E deixa ele ali, ó Meu Deus do céu, ele tá passando aqui Batatinho, caraca, velho Calma Batatinho O cara, ele quer me encontrar Qualquer risco aqui E eu vou E se eu colocar a cat? Será que se eu colocar a cat Ele fica mais de burra? Eu não sei Ele tá destruindo tudo ali Calma, calma Ai, meu Deus Ele destruiu o teto Calma, calma Você me esconde pra cá Deixa eu pegar aqui, ó Calma aí Cat Vamos lá, vamos colocar aqui 3, 2, 1 Coloca Opa Ó a música boa Ó a música boa A música boa aqui Você Não vai me deixar alegre Só pela música boa Ai, desculpa Ai, desculpa Ai, meu Deus Batatinho Calma, calma, calma Batatinho Volta aqui Ai, corre, corre, batatinho Esconde algum lugar, batatinho Esconde algum lugar Fecha aqui Batatinho, pelo amor de Deus, cara Não adianta Esse cara aqui Ele é Meu Deus, fica por aqui Só fica no meio Só fica no meio aqui, ó Quero ver esse grandão chegar até aqui Ele não passa aqui dentro? Ou será que ele passa? Sei lá, então Mas, batatinho Cara, eu acho que não tem jeito de fugir desse cara aqui Pelo amor de Deus Pelo visto, cara Ele é muito, muito bom aqui Encontrar os outros Então Vamos ter que ficar aqui com ele Até amanhecer Encontrar um segurança Ou uma segurança Né? Não sei Né? Mas, bem, gente Seguinte Se vocês gostaram aqui desse vídeo Já sabe Deixa o seu beijo lá Que é muito importante Bora se inscrever aqui no canal E comenta aí Batata nos comentários Que o Nitrão vai conseguir escapar Desse DJ Music É maluco da cabeça Tchau Tchau Tchau